Resumo da novela, Minha Fortuna é Te Amar, capítulo de segunda, de 4 de dezembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Minha Fortuna é Te Amar, capítulo de segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Lucentia e Lúcia são casados, e têm um filho chamado Benjamim. Natália Robles cozinha para sua família, e é filmada por sua filha mais nova, Regina. Natália está feliz, porque naquele dia faz 29 anos de casada com Adriano. Andréia, filha mais velha de Adriano e Natália, é uma jovem rebelde e vaidosa. Lúcia e Vicente estão muito felizes por seu amor, e é aniversário de Benjamim. Natália e Adriano comemoram os 20 anos de casamento. Lúcia e Benjamim saem juntos, e durante o caminho encontram Olga. Olga pergunta de Vicente para Lúcia, e ela responde que ele ficou em casa. Olga ironiza dizendo que é melhor ele ficar em casa para não roubarem dela. Depois, Olga garante a sua prima Shloy, sua chefe, que vai conquistar Vicente. Shloy a repreende, pois Vicente é casado. Constanza é irmã de Natália. Ela diz a Gustavo, que graças à fortuna, que seu pai lhe deixou, ele tem tudo o que tem. Constanza odeia Natália, e a inveja. Gustavo defende a cunhada, mas Constanza diz que conhece sua irmã melhor do que ele. Verônica é a melhor amiga de Natália. Tânia, sua assistente, pergunta a Verônica, se ela tem certeza do que irá fazer. Mário liga para Tânia, e diz a irmã que pensa em pedir Verônica em casamento, porque a ama e deseja estar com ela. Lúcia e Benjamim vão ao banco, quando vários assaltantes chegam ali. Lúcia tenta proteger o filho e acaba sendo baleada. Benjamim presencia tudo, fica desesperado e acaba sofrendo um desmaio. Olga vai na casa de Vicente, e se insinua para ele. Vicente recebe uma ligação, e é informado sobre o assalto. Ele vai ao hospital, e tenta tranquilizar o filho, enquanto ele não consegue dizer nada. Na festa de Natália e Adriano, ele discursa e provoca a raiva de Constanza. Vicente vê Lúcia. Eles têm uma linda conversa e despedida. Lúcia diz que não quer, que ele fique sozinho e pede, que seja feliz com uma mulher boa. Ela não resiste, e morre. Vicente fica desesperado. Depois, chorando, ele conta notícia ao filho, que fica devastado pela morte da mãe. Olga fica satisfeita com a morte de Lúcia. Tânia diz a Verônica, que o taque se cancelou por conta da chuva. Natália pede a Adriano, que leve sua amiga Verônica para o aeroporto, pois ela precisa viajar. Adriano aceita e eles saem juntos. Muito abalado, Vicente caminha pelas ruas no meio da tempestade e sofre muito pela morte da esposa. No aeroporto, Verônica e Adriano se beijam. Natália observa um buquê de flores com uma bilhete. E ao lê-lo, fica chocada, pois nele está escrito Natália, quando você ler esse bilhete, eu já estarei longe de casa, e da sua vida Adriana e Verônica fogem juntos. Já que são amantes Natália, fica sem chão ao descobrir o engano do marido, e da amiga Mário chega ao país, e vê Verônica e Adriano juntos revoltada. Natália quebra o vaso do buquê Benjamin, está inconsolável pela morte da mãe. Pepe e João Gabriel, irmãos de Vicente, tentam consolar irmão e sobrinho. Natália revela às filhas a infidelidade de Adriano. Elas ficam transtornadas e tentam consolar a mãe. Natália revela às filhas de vão para a mãe. Natália revela às filhas a irmã.